Olá, hoje nós viemos até a Ilha das Flores, lá no fundo você já consegue ver a ponte do Guaíba e nós viemos aqui fazer uma reportagem especial sobre o curso de habilitação de jet ski. Exatamente, vocês sabiam que para andar jet ski você precisa estar regulamentado e nós vamos mostrar os bastidores desse curso com o professor Bilha, ele que pertence à Associação Rio Grandense de Jet Ski e neste momento está justamente praticando esse curso. No primeiro momento os alunos recebem uma palestra, depois recebem todo o material especial e aí depois vem aqui justamente caindo o Guaíba para aprenderem e fazerem essa habilitação. E nós vamos estar acompanhando, afinal nós temos todo esse compromisso de passar para vocês essas informações bacanas desse grande curso de habilitação de jet ski. Música Música Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. Música O ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polaquitos, funcionando na nova casa a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 996778480.